Estamos de volta com o Vale Urgente para levar a informação e a prestação de serviço para você que acompanha o nosso programa. E nós tivemos o COPE de Caraguá, no COPE de São José dos Campos, é o centro odontológico do povo, onde você pode fazer uma prótese, onde você pode fazer tudo o que você quiser, um clareamento, obturação do seu dente, tudo. Tony, mas o problema da prótese é que ter que morder aquela massa, eu não consigo, Tony. Tá bom, então eu vou trazer essa informação para vocês. O centro odontológico do povo tem um equipamento chamado CADICAM, última geração. E eu tenho certeza que vai mudar esse conceito. Olha, se eu for lá, eu vou ter que morder a massa? Não. Presta atenção, é melhor que a imagem, a imagem fala mais ou explica melhor do que eu falando aqui. Mostra aí. O centro odontológico do povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora trabalha com tecnologia alemã, um equipamento chamado CADICAM, como explica o doutor Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D, que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COPE tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. Centro Odontológico do Povo. Olha, eu garanto, tenho certeza que você vai fazer um tratamento sensacional. Quero mandar um alô aqui. Muito obrigado pela audiência. Agradecer a audiência. Acabamos de receber aqui uma ligação do Paulo Henrique do Monte Rei. Ah, o Paulo Henrique do Monte Rei, do Fundão, né? Pediu para mandar um alô aí para a mãe dele. Um alô aí, dona Ana Cleusa. Obrigado pela audiência, viu? Olha, Pedrão, a coisa é mais ou menos assim. Madrugada. Três adolescentes. Segundo informações preliminares, eles teriam saído de uma festa e estavam indo para a casa. Madrugada de quarta-feira. Mão na cabeça, encosta, polícia, 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 polícia. Dois policiais militares. Bairro Capuava, em São José dos Campos. O pai de um dos menores, policial aposentado. E ele é bem conhecido. A galera conhece ele aí, o Gominho. Conhecido como Gominho, né? O Gomes. Bom, foi um bom policial. Na época do João Cabinudo, ele estava aí na ativa. Como eu acompanho a polícia aí há 22 anos. Só que a informação que chegou... Isso vai ser apurado, obviamente. A informação que chegou é que os policiais, os dois, bateram nos três adolescentes sem motivo algum. Isso também vai ser apurado. Eu estou falando primeiro aqui a versão do pai. Ao meu ver, eu acho que a polícia não tem que bater em ninguém. A não ser que os dois estão brigando ou os três estão brigando. A polícia tem que usar de força para conter a briga ali. Nesse caso, sim, né? Não está escrito na lei aí que o policial tem que chegar e bater em todo mundo. Ele tem que prender, cumprir a lei. Mas cada caso é um caso. Eu não quero tecer nenhum comentário aqui, nem de um lado, nem do outro. Porque isso vai ser apurado. Eu espero que seja apurado, bem apurado esse troço. E a polícia militar é bem assim, né? Que seja apurado por alguém competente aí no 46º Batalhão. Indignado. Ele conta como aconteceu, como foi a abordagem. Eu não ouvi ainda. É a primeira vez que eu vou ouvir. Como foi isso? O meu filho com dois colegas dele foram numa festinha, essa festinha que faz em chacra, né? Aqui no Capuava. E assim que ele estava indo embora, a viatura abordou ele, parou ele. E já foram bateram neles. Estão bem machucados mesmo, tá? A lesão pelo corpo está bem grande. Inclusive, tem duas viaturas aqui em frente de casa, aqui. Eu chamei o comando aqui, né? Eles tiraram foto. Eles também estão tomando providência. Agora eu vou levar eles no ponto de socorro, para tirar a raiz-x, que tem um rapaz que parece que ele traturou uma costela. Falou assim, se eles ficam para a rua aí, bagunçando aí, se guimbarem aí até tarde, e já foram batendo. Foram batendo, batendo, batendo. Só que machucou muito. Mas não fizeram ocorrência nenhuma, entendeu? Eles podiam ter, eles prevaricaram, né? Eles podiam ter levado, podiam ter feito ocorrência. Mas não fizeram ocorrência na redatória nenhuma. O meu filho tem 17, dois 17 e um 16. Não é coisa que se faça. Que esses polícias sejam punidos, né? Para eles não fazerem mais isso por aí. Para outros filhos não ser prejudicados, que nem foi o meu. Isso aí não é atitude de policial militar fazer uma coisa dessa. Olha, eu acho o seguinte. Se a moda pega, vai apanhar todo mundo. Eu não quero generalizar de forma nenhuma. Mas eu gostaria que o comando da polícia militar desse uma resposta com relação a isso. E eu quero fazer até essa pergunta, né? A polícia militar, a polícia civil, sei lá o quê, quando aborda alguém, pode bater na pessoa? Pô, se for assim, eu vou ficar com medo. De repente, o cara me para aí na rua, desce do carro e me mói no cacete. Eu venho com o lombo todo arrebentado fazer o programa aqui. E desgrila, porque, meu, eu não sou de briga. O cara me maceta aí no pau. E depois, o que que eu faço? Não, você pode entrar aí e falar com o pessoal da polícia. Eles vão avaliar. Então, vai avaliar, prende o cara, mas meu lombo vai ficar arrebentado do mesmo jeito, né? E aí eu pergunto, a galera pode ir na festa durante a noite? Não pode? É isso que a polícia vai apurar. O capitão Narese, da polícia militar, ele enviou uma mensagem para a gente, falando que as pessoas que alegam ter sido agredidas, estão sendo conduzidas para realizarem exames periciais e a ocorrência também já está sendo acompanhada e será apurada. Eu conversei por telefone, né, com o capitão Narese e falei com ele, como é que está essa situação, ele que é da comunicação social, do batalhão, do 46º Batalhão. E ele disse, Tony, tudo está sendo feito como manda a lei. E detalhe, se houve abuso por parte desses policiais, eles vão ser punidos. Se eles prevaricaram, se moeram a garotada no cacete desse jeito e não levaram para o DP, eu que não entendo porcaria nenhuma, eu acho que se você agride alguém, tem que ir, né? Se fosse o contrário, se essa molecada moesse os dois policiais no couro, o que teria acontecido? Então, temos que ser justos, né? Está sendo feita aí uma apuração por parte da equipe disciplinar aí da Polícia Militar e eu vou trazer o resultado, eu quero trazer o resultado aqui no programa para dizer que eles estão apurando, tá bom? Volto já. Tchau.